Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anula provas colhidas em local usado por advogado como residência e escritório. A diligência de busca e apreensão foi deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. No contexto das investigações das operações Medellín, Anjos Caídos, Oriente e Infiltrados, destinadas a apurar os crimes de organização criminosa, associação para o tráfico, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, foi expedido o mandado de busca e apreensão que foi cumprido na casa do advogado, onde ele também exercia a profissão. O TJ local não conheceu do habeas corpus. No STJ, a defesa do advogado apontou ilegalidade da diligência porque teria sido determinada em decisão judicial ampla e genérica, portanto, sem justa causa. Por isso, pediu a declaração de nulidade das provas obtidas. A defesa também argumentou que a execução da medida não contou com a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, obrigatória, segundo o Estatuto da Advocacia. A sexta turma deu provimento ao recurso em habeas corpus e reconheceu a ilegalidade da busca e apreensão. O relator desembargador convocado, ministro Jesuíno Rissato, pontuou que foi expedido o mandado de busca e apreensão sem respeitar o que determina o Estatuto da Advocacia e ainda foi cumprido sem a presença de um representante da OAB. De acordo com o ministro, a indicação de elementos mínimos de autoria e de relevância do agente no contexto do crime são requisitos essenciais em situações graves, como as que envolvem decretação de prisão preventiva ou determinação de medidas probatórias na fase do inquérito policial.